Agora vamos voltar ao Líder na Incredibilidade, pode subir a capa manchete principal de hoje, Jornal Dia, 73 anos no mercado de comunicação do Piauí. O destaque desta sexta-feira é o seguinte, Rio Parnaíba, 10 trechos da bacia entram em cota de atenção após chuvas. Elevação do nível das águas, atenção comunidades ribeirinhas, atenção atividades de pessoas que têm contato com o rio, defesa civil, órgãos de assistência, é preciso atenção nesse momento para ter um cuidado especial realmente com a situação do Rio Parnaíba e das consequências dessa elevação do nível das águas. Concursos? STF suspende limite de vagas para mulheres na PM e bombeiros. Olha só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, concedeu liminar para que eventuais nomeações para o cargo de soldado do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Piauí se deem sem as restrições de gênero previstas no edital do concurso público realizado no ano passado. Na liminal, o ministro também suspendeu dispositivos de normas piauienses que limitam em até 10% o ingresso de mulheres na polícia militar. É realmente algo que precisa ser pontuado. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço, porque se preparam para isso, lutam para isso, têm seus méritos. Então, não há por que ter restrição. Se elas apresentam a capacidade, a competência, a condição para desempenhar em determinada função, elas não podem ser excluídas simplesmente pelo fato de serem mulheres. O concurso tem que ser aplicado com o rigor que é necessário, com as normas técnicas, com o perfil que é preciso para exercer atividade. Tudo bem. Agora, não com restrição de gênero. Não com restrição de gênero. Acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal. Teresina. Em definição de partidos, prejudica a base. Vereadores e lideranças reclamam que a incerteza em torno do partido do prefeito Toto Pessoa prejudica estratégias da base aliada do gestor em Teresina. É a montagem das chapas proporcionais. Aqui um registro da posse do ministro Flávio Dino no STF, na Suprema Corte do País. Homicídio. Idosa é presa em ocupação em Teresina. Esse caso nós mostramos aqui na edição de hoje. E tem muito mais. Para você que quer se manter muito bem informado, atualizado, com informações contextualizadas, livre de fake news, Coloca o telefone aí na tela. 2106-9944. 2106-9944. É o telefone para você ligar e fazer a assinatura do Líder em Credibilidade, o jornal O Dia. E vamos agora à charge do dia publicada na edição desta sexta-feira. E aí, uma bomba atirada do céu, uma bomba com um tiro de água na cidade de Teresina. É a leitura, é a mensagem de hoje do cartunista J.A. É muita chuva. Muita chuva em um espaço de tempo reduzido. Dezembro quase não choveu. Janeiro aumentou, mas razoavelmente não foi um período chuvoso como nos anos anteriores, em decorrência do EUNINHO. Agora, em fevereiro, parece que aquilo que estava represado começou a cair em um espaço de tempo reduzido e muitas consequências já estão acontecendo.